Olá, seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review. Hoje eu quero trazer para vocês o review de uma obra importantíssima. Esse livro, intitulado Eleitos Mais Livres, é uma perspectiva equilibrada entre a eleição divina e o livre-arbítrio. O autor, nada mais nada menos que um dos maiores apologetas e teólogos do século passado, Norman Geisler, escreveu esse livro de uma forma muito profunda, trabalhando toda a soteriologia. Focando aí na parte da eleição, do livre-arbítrio, mas de uma forma geral ele traz uma explanação muito profunda dentro da sua linha de pensamento com relação à soteriologia. Então, ele traz uma visão bem equilibrada, é uma publicação da Editora Vida, e eu recomendo para todos que buscam esse equilíbrio nesse assunto, que é um assunto tão discutido no mundo acadêmico, nas redes sociais, no mundo teológico, que é a questão de calvinismo e arminianismo. Então, essa obra eu indico para vocês entenderem como funciona essa parte da soteriologia dentro da visão de um dos maiores apologetas de todos os tempos, Norman Geisler. Antes da gente ir para o vídeo, o review, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações e na descrição do vídeo tem todos os nossos canais parceiros. Então, vamos lá para a mesa, a gente vai estar agora abordando os pontos e também mostrando esse maravilhoso livro do autor Norman Geisler. Vamos juntos para o review aqui no canal João Paulo Fonseca. Estamos juntos para o nosso review desta maravilhosa obra de Norman Geisler, Eleitos Mais Livres, uma perspectiva equilibrada entre a eleição divina e o livre-arbítrio. Norman Geisler, o autor dessa obra, é uma publicação da Editora Vida, tem aqui o selinho Vida Acadêmica, e como eu disse para vocês, é um livro que traz um equilíbrio muito grande com relação à soteriologia, já que a gente tem pessoas que defendem a visão calvinista, pessoas que defendem a visão arminiana, e o Norman Geisler, ele tenta trazer um equilíbrio, ele se diz um calvinista moderado. Mas a gente vai entender através desse review que ele é um arminiano de quatro pontos. Eu não o vejo como um calvinista e eu vou mostrar porquê. Então, é um livro muito bem organizado, são mais de 315 páginas. Eu fiz a leitura completa, vou mostrar para vocês o conteúdo nesse review. A gente tem aqui uma primeira folha de rosto, a gente tem uma ficha catalográfica. Então, o livro foi publicado aqui em português, a primeira edição em 2005. Essa aqui é a quinta reimpressão de julho de 2016. Aqui tem uns agradecimentos do autor. É interessante, eu esqueci de comentar, né? A capa é muito chamativa, né? Eu sempre gosto de trazer esse detalhe, né? Aqui tem uma linha de trem, né? E aí a gente tem uma emboleira aqui de caminhos, né? E no final vai chegar ao mesmo lugar. Interessante essa capa que a Editora Vida trouxe, né? A gente tem aqui, são cerca de mais de 150 páginas de conteúdo e metade do livro, praticamente, são apêndices. Que ele vai trabalhar sobre pontos muito importantes. Vou falar um pouquinho de cada um dos capítulos para vocês aqui, tá? Primeiro capítulo, quem está no comando? Então, vai trazer primeiro um estudo sobre Deus. Sobre a criação, sobre a soberania de Deus. Sobre Deus estar no controle ou não de todas as coisas. Então, ele traz aqui, citando bastante passagens bíblicas. E aí ele finaliza, né? De acordo com toda a soberania de Deus que ele aborda aqui no primeiro capítulo. Como então somos livres? Ele traz a explicação. Não é um livro técnico, é um livro de fácil entendimento. O Norman Giles é um grande apologético. Então, o tempo todo ele vai fazendo a defesa da sua linha de pensamento. Então, por que me culpar? É a segunda pergunta sobre Deus soberano e também a questão da livre escolha do ser humano, né? Então, ele vai mostrar, vai abordar, vai desenvolver esse assunto, tá? Com relação à natureza, com relação ao amor de Deus. Então, gente, essa primeira parte é muito importante. Então, ele traz aqui o que diz a Escritura sobre isso. Do começo ao fim, a Bíblia afirma tanto implícita como explícita que os seres humanos possuem livre escolha. Isso é verdade para antes e depois da queda de Adão, embora o livre-arbítrio tenha sido seguramente afetado pelo pecado e severamente limitado naquilo que pode fazer. Eu coloquei aqui que é uma posição arminiana. Então, ele traz o livre-arbítrio antes e depois da queda. Então, ele crê no livre-arbítrio e depois da queda. É uma posição arminiana. Por isso que eu disse. Na minha concepção, ele não é calvinista, não. E aí, eu sempre, ao fazer a leitura, eu fui colocando aqui a posição arminiana, tá? Com relação à linha de pensamento dele. Então, o pecador é livre para aceitar ou rejeitar os convites do Evangelho. Ele traz aqui uma explicação com relação a isso, né? Então, quais são as alternativas, né? Soberania divina e livre-arbítrio. Ele vai trazer aqui alguns estudos preliminares e aí alguns erros que existem, né? Então, ele vai trazer aqui algumas ilustrações também sobre soberania de Deus e responsabilidade humana. Muito importante, né? Então, ele traz aqui a questão de Judas, a posição monergista e a posição arminiana, né? Sobre a questão de Judas. Ele traz muitos exemplos, né? Três perspectivas sobre a responsabilidade. E aqui no material dele, é importante que ele vai bater muito de frente com aquilo que ele chama de calvinismo extremado, tá? Que é uma posição que ele descarta veementemente. Então, ele traz aqui os problemas do calvinismo extremado. E aqui ele traz o pensamento que seria o arminianismo para ele, né? E os problemas do arminianismo. Que ele coloca que nem mesmo João Calvino foi um calvinista extremado, né? Em alguns pontos. Tem gente mais calvinista que calvinino. E aí ele traz a visão que ele considera o calvinismo moderado. Mas é uma visão arminiana, tá? Com algumas diferenças que a gente vai mostrar para vocês. Capítulo 4, evitando o calvinismo extremado. Ele bate muito de frente. Então, ele diz que o calvinismo extremado, ou calvinista extremado, é alguém que é mais calvinista que João Calvino. E aí ele vai bater de frente contra os cinco pontos do calvinismo, né? Então, ele traz aqui um estudo sobre a depravação total dentro do calvinismo extremado. Ele faz a diferença entre aquilo que ele considera o calvinismo moderado, que na minha opinião é um arminianismo, né? E o calvinismo extremado, tá? E aí ele vai fazendo uma apologética. Traz textos que os calvinistas extremados usam para defender o pensamento deles com relação à eleição, predestinação, aliás, nesse caso é com relação à depravação total. E ele traz uma apologética com relação a isso, tá bom? Então, eu achei muito legal. Ele faz isso com todos os pontos, muitas passagens bíblicas, né? Aqui ele vai trabalhar, por exemplo, a questão da eleição condicional. O incondicional, na verdade, né? E faz a mesma coisa. O terceiro ponto, a questão da expiação limitada. Aí já é o capítulo 5. Ele vai também bater de frente com relação à expiação limitada. Ele defende a expiação limitada. Ele também defende a eleição condicional. Aí ele vai também bater de frente contra a graça irresistível. Fazendo a mesma coisa. Traz um texto bíblico que eles usam para defender. E ele vem com a apologética em cima, né? Aí o capítulo, ele finaliza também falando aqui sobre a perseverança dos santos. Aí ele vai trazer a diferença do calvinismo moderado versus o calvinismo extremado, né? Ele defende que uma vez salvo, salvo para sempre. Ele se diz um calvinista moderado, mas ele é um arminiano de quatro pontos, tá bom? Porque ele vai crer que um cristão não pode perder a salvação. E ele é até um pouco mais extremista, né? Inclusive ele coloca como se um cristão mesmo em pecado morrer e não perde a salvação. E aí o capítulo 6, evitando o arminianismo extremado. E aí ele explica o que seria esse arminianismo extremado. Mas o arminianismo extremado não tem nada a ver com a posição de Armínio e de John Wesley, por exemplo. Ele vai trazer aqui outros aspectos que saem completamente do arminianismo clássico ou do arminianismo wesleano. E aí ele também vai dizer que é um erro, tá bom? Então, principalmente negação da soberania de Deus, a questão da perca da salvação, que aí ele vai discordar, né? A questão da... Principalmente da perca da salvação, que eu acho que é o ponto que ele mais bate de frente aqui com relação ao arminianismo, né? Mas, enfim. Oito. Que diferença faz isso, né? E aí ele vai explicar, né? Por que que é importante ter um equilíbrio, seguir uma linha equilibrada. E ele traz consequências do calvinismo extremado e do arminianismo extremado, que ele coloca, como disse pra vocês, são linhas que saem do verdadeiro arminianismo. Então ele encerra na página 168, é o conteúdo do livro. E, como eu disse pra vocês, praticamente metade do livro, olha só, são apêndices, são acréscimos, mas que são de suma importância pro estudo da soterologia. Por quê? O primeiro apêndice vai trabalhar sobre o que os pais da igreja falaram sobre o livre-arbítrio. E ele prova que todos eles criam, sim, o livre-arbítrio. Que a visão extremista, que ele coloca aqui, que é a visão do calvinismo extremado, foi surgir com o Agostinho Velho. Então ele explica isso aqui, que todos os pais da igreja tinham uma visão moderada. Capítulo 2. Será que Calvino era calvinista? E aí ele vai provar, mostrando que Calvino, ele era menos extremado que os calvinistas de hoje, né? Segundo ele aqui. Então ele vai explicar o calvinismo moderado do jovem Agostinho, e aí veio o embate com o Pelágio, que ele explica. E aí veio o Agostinho Velho, que se tornou o monergista, né? É o que ele diz aqui no seu material. Ele traz aqui o entendimento que a gente deve evitar o calvinismo extremado, né? 4. Respondendo as objeções do livre-arbítrio. Esse capítulo é importante, porque ele vai fazer uma apologética em defesa do livre-arbítrio. Capítulo muito importante. O 4 vai dizer, né? Seria a fé um dom exclusivo do eleito. Então ele vai bater de frente com o pensamento calvinista sobre essa questão da eleição incondicional e a fé dada apenas aos eleitos. A base 6, o ponto 6, o apêndice 6, a base bíblica para a expiação ilimitada. Então ele vai fazer uma análise bíblica e apologética sobre a expiação ilimitada, tá bom? E respondendo também as objeções dos calvinistas extremados. Capítulo 7, dupla predestinação. Ele vai bater de frente contra os hipercalvinistas fatalistas e que creem na dupla predestinação. E aí ele vai bater de frente mesmo, inclusive contra algumas confissões de fé reformadas aí, tá bom? Por isso que eu disse pra vocês. Ele se considera um calvinista moderado, mas nenhum calvinista defende o que ele defende. Então eu vejo ele como um arminiano de quatro pontos, na minha opinião, é a linha de pensamento dele. A regeneração vem antes da fé? É um ponto muito importante, porque ele vai trazer a ordem da salvação dentro da visão arminiana. Porque a visão calvinista crê sim que a regeneração vem antes da fé. Na visão arminiana é o contrário. Então ele explica isso de uma forma muito interessante. Ele cita aqui alguns teólogos, como John Piper, que é um teólogo calvinista. E aí ele vai abordar essa questão. Achei muito legal também esse ponto, esse apêndice aqui que ele vai trabalhar. Deixa eu ver só se eu pulei alguma coisa. Acho que eu não pulei. A linação vem antes da fé. Ah, pulei sim. É o capítulo 12. Então aqui, olha só que interessante que ele vai dizer. A graça de Deus opera cinergicamente com o livre-arbítrio. Isto é, a graça deve ser recebida para ser eficaz. Não há quaisquer condições para que a graça seja dada. Mas há uma condição para que ela seja recebida. A fé. Em outras palavras, a graça, o justificador de Deus, trabalha cooperativamente, não operativamente. A fé é pré-condição para receber o dom da salvação. A fé, logicamente, é anterior à regeneração, visto que somos salvos por meio da fé. Justificados pela fé. Tá bom? Nenhum calvinista defende isso. O último, o décimo segundo apêndice, Calvinismo extremado e voluntarismo. Ele vai explicar o que seria isso aqui. Muito legal também. Essa parte de uma crítica ao voluntarismo no calvinismo extremado e a defesa do existencialismo cristão. E ele traz uma conclusão. Tá bom? Depois a gente tem notas. Que as notas, né, junto aqui aos capítulos e, enfim, tem alguns números de referência que te levam aqui às notas, né, que são explicações ainda mais profundas. Então tem todos os capítulos, inclusive notas dos apêndices também. Ele gasta bastante páginas. E no final, uma bibliografia para você aprofundar ainda mais nos temas que foram trabalhados. Então esse livro explica muita coisa e te ajuda a entender a soterologia nesse embate que a gente vê por aí de calvinistas e arminianos eleitos mais livres, uma perspectiva equilibrada entre a eleição divina e o livre-arbítrio. Norman Geisler, uma publicação da editora Vida que eu quero indicar para vocês aqui do canal João Paulo Fonseca. Vida que eu quero indicar para vocês aqui do canal João Paulo Fonseca.